Quando a gente fala em saúde pública, nós não podemos esquecer que fundamentalmente nós temos que investir pesadamente no tratamento de água, no recolhimento de esgoto e inclusive no tratamento desse esgoto. Lamentavelmente, a maioria da população brasileira sofre dos males advindos da falta de saneamento básico e aí congestionando os postos de saúde, os hospitais. O nosso projeto de lei 6.770-2013 vai ao encontro para que as empresas que trabalham nesse setor investindo pesadamente em saneamento básico não possam novamente recolher os impostos de PIS, PASET e COFINS. Ao contrário, que esses impostos sejam novamente reinvestidos para que nós possamos ter um avanço extraordinário no saneamento básico e assim poder ajudar a população carente da água tratada e do esgoto recolhido e tratado.